Beleza minha gente, boa noite pra você que está aí ligado na nossa transmissão. Vamos agora transmitir pra você a final do indústria e comércio de futsal masculino. De um lado jogando de branco Armazém Rio, do outro lado jogando de lilás. Rapaziada do Space Digital Zaniboni, torcida inflamada. Rapaziada em quadra, os chutes aqui. Árbitro Washington vai aqui conferindo o que vai acontecer, a moçada vai aqui aquecendo. Seja muito bem-vindo pra você nesse dia 4 de dezembro de 2021. Sucesso aos amigos aí que estão sempre nos prestigiando. Ginásio Antônio Figueiredo. Agora há pouco nós vimos o Cerâmica Marajó conquistar um vitória, gol de 1 a 0. 1 a 0, gol de Marcela. Gol de Marcela ficar com o título da modalidade feminina do indústria e comércio de futsal. Rapaziada vai conversando, vai se organizando. Professor Cabeça, que já acabou de ser campeão com o Cerâmica Marajó. Também é o técnico aqui do Space Digital Zaniboni, na expectativa de mais uma conquista. Do outro lado, rapaziada do Armazém Rio. E chega essa competição, chega a final dessa competição, depois de um jogo polêmico na semifinal. E ainda, aí Toninho, Aline Rosalino passa aqui. Lembrando da polêmica e da confusão da última sexta-feira, né? Aliás, a sexta-feira atrasada. Esse futebol é assim, né, minha gente? Eu lembro que o meu Fluminense, num jogo em 1991, diante do Internacional de Porto Alegre, numa final de Copa do Brasil, na minha visão foi prejudicado pela arbitragem, pelo José Aparecido, né? E eu tô com quase 50 anos e não esqueço daquele jogo. Obrigado, irmão. É natural que a rapaziada também esteja sempre lembrando aí do que aconteceu. E vai se lembrar isso durante os anos de história do futsal. Tem outras aí pra trás também na história do futsal, de futebol de Rio Bonito histórica, né? Essa é mais uma. Mais um capítulo. O Oscar, você e Roberto de novo? César. Você e César? César e César. César fica do lado de lá, você aqui mesmo. Beleza, então, na arbitragem aqui. Matheus e Guilherme ali na concentração. A rapaziada aqui do Zaniboni na concentração. A arbitragem vai ficar por conta do Washington e do César. Vamos lá. Quase tudo preparado e pronto para a bola rolar aqui no ginásio Antônio Figueiredo. A arbitragem orienta daqui. Segurança orienta dali. E esse meu amigo aqui de barba branca e cabelo branco é conhecido nas competições de futsal, né? Ele vai atentamente aqui olhando para o que vai acontecendo. A arbitragem vai conversando ali, tirando as últimas dúvidas, os últimos pontos. Nosso amigo Ocian, presidente da Liga Rebunitense do Desportes. Tribuna de honra lá em cima, naquele assalpão azul, com bastante gente por lá. E já já a bola rola, as equipes descem aqui para o Zé Charles. Vamos lá, minha gente. Lembrando para você que está nos acompanhando aqui, porque nós não tivemos as finais, nós não tivemos a disputa do terceiro lugar, melhor dizendo. Nem masculino, nem feminino. Segundo a organização do feminino, a equipe do Silvio Jardim não apareceu. Teria algum problema no transporte, alguma coisa assim. A rapaziada do Regis Pinto veio, mas o Silvio Jardim não. O Silvio Jardim é um grupo masculino, em razão daquela confusão da sexta-feira atrasada. O jogo está sob júteis, está sob análise, etc, etc, etc. É o que dizem os organizadores. Dinásio Antônio Figueiredo lotado. A equipe do Silvio Jardim vai entrar na formação original aqui. Um abraço aí para vocês que estão nos acompanhando. A equipe do Armazém Rio tendo à frente ali o Camisa 2 Lucas Pintas. O Space Digital Zaniboni tendo à frente, puxando o time. O Murilo, que é o artilheiro da competição, inclusive. Já, 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 entrada dos atletas em quadra. A gente vai aguardando aqui a entrada das equipes. Um beijo grande aqui para a minha amiga Cida Chagas. Acompanhando aqui a nossa transmissão. Cidinha, né, como a gente chama. Que é uma torcedora símbolo aí das equipes de futebol, de futsal, que vem de Nova Cidade, né. Abraço Cida. Tudo de bom para você. Tico aqui aguardando a orientação e a autorização para as equipes entrarem. Dois tempos de 20 minutos. A organização aguarda a chegada de alguém ali, eu acho, para entrar em quadra. Enquadra ali com o prefeito Leandro Neto. Equipe da Secretaria de Esporte e Lazer. E eles aguardam alguém. Esse cara que está sendo aguardado é importante pra caramba, porque o prefeito está ali e não começou ainda porque está aguardando alguém. tem que ser um sujeito muito importante. Se você levar em conta que o prefeito é a figura mais, o maior destaque da política da cidade, aguardando alguém ali, deve ser importante pra caramba. Aparece ali agora o vice-prefeito também. Vamos lá. Era isso que estava faltando, o vice-prefeito, isso? Entrada em quadra dos atletas finalistas do campeonato de futsal da indústria e comércio. Os atletas entram em fila, o árbitro César puxa aqui, o armazém Rio. E o Austin puxa aqui, a equipe do Zalibone. Zalibone, vamos lá. Rapaziada, entra em quadra. Nós vamos aqui, mostrando pra você a formação. Rapaziada, agora vai se cumprimentar. Os atletas se cumprimentam, apertam as mãos. Space Zalibone. E a armazém Rio. Disputando a indústria e comércio de futsal. Meu amigo Valda Lé. Grande abraço pra você também. Rapaziada do armazém. Vai cumprimentando aqui também a arbitragem, a organização da competição. Já, já. Bola rolando. Secretário do Esporte e Lazer, Bernardo. O prefeito, o vice-prefeito, vamos lá. E já, já. Bola rola. Para a final. Galera aqui concentrada. Vai haver agora uma troca aqui de vestiário. Jogadores para um lado, jogadores para o outro. Rapaziada se cumprimenta. Quase tudo pronto. Vai rolar a bola. Jogando de uniforme roxo. Space Digital Zalibone. Valeu, torcedores. Vou fazendo sinal aí pra nossa câmera. Galera do armazém Rio vai em concentração. A moçada do Zalibone vai conversando aqui também. Professor Cabeça. Já conquistou o título hoje. Vai tentar conquistar mais um aí, Cabeça. Se Deus quiser, o jogo é de um risco. Com as grandes equipes. Então, procurar fazer um goljão. Vai ver tudo o que a gente fez até agora. Pra ver se a gente vai assistir. Valeu, Cabeça. Abraço. Você. É isso, gente. Vamos lá. Dinágio Antônio Figueiredo lotado. Presença público feminino. Antônio Figueiredo lotado. Vamos lá, minha gente. Vinte minutos. Viu muito fochal. Viu muito fochal. Vamos lá, minha gente. Space Digital Zalibone começa a partida com o Matheus, Fadeiro, Murilo, Gui e Fernandinho. Rapaziada do armazém Rio começa com o Juan, Caio, Lucas, Gabriel e Matheus no gol. Essa é a formação que começa a disputar a final do campeonato da indústria e comércio do futsal. O campeonato de futsal da indústria e comércio. Passa pano dali, passa pano daqui. Corre ali, corre aqui, corre lá. Vê ali. A bola tá vazia, troca. Aquele misancene todo natural aos jogos finais de qualquer competição, né? Desse lado daqui o árbitro é o Washington. Do lado de lá a arbitragem é com o César. Um abraço aí pra rapaziada da Briosa Guarda Municipal. Cuidando aqui da... Aê. Rolou a bola. Rolou a bola. Come on, m covet. Come on, dame, me fala. Alcá lion, Alcá lion, alcá lion. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, beleza, minha gente Vamos lá, 0x0 no placar Faltando 16 minutos para acabar a partida Tem uma pergunta muito interessante Da minha amiga Aline Rosalino Perguntando pra gente aqui Pra qual time o secretário Deve estar torcendo Aline, eu se sou o secretário Eu estaria torcendo para o Zaniboni ganhar Porque como ele jogou sempre A vida toda com a galera do armazém Se o armazém for campeão Certamente vão encher a porra do saco dele Entendeu? Então eu se fosse o secretário Eu estaria torcendo pro Zaniboni Pra não ter ninguém enchendo o saco No final do campeonato Aqui ninguém é criança A gente sabe, né? A gente sempre acompanhou o secretário Jogando com a rapaziada do armazém Então eu se fosse ele Eu estaria torcendo pro Zaniboni ganhar Porque senão quando ele tiver 70 anos de bengala Vão falar assim Porra, mas lá em 2021 Teve um campeonato Que nós somos chatos pra caralho, né? Então assim E aqui na minha transmissão Eu falo assim desse jeito mesmo Por isso que eu não vou pra Globo Porque aqui eu falo do rito que eu quero Então assim, caralho Sinceramente Eu se fosse o secretário Estaria torcendo pro Zaniboni Vamos lá Zero a zero no placar Faltando 15 minutos e 34 segundos Vamos em frente Zero a zero Gui Murilo I de novo Zaniboni vai virando Fernandinho Dominou o Lucas Pintas Opa A arbitragem viu a bola sair Cartão amarelo Cartão amarelo pra Juan E Fernandinho Que estavam se cotovelando Fora do lance aqui da câmera Guilherme Dominou Apertado ali por Lucas Canto bola Para o Armazém Rio Juan Domina Olha Escolhe Jogador inteligente Lucas Pintas Caio De novo no Juan Bateu Sem direção Vamos em frente Um abraço aí pro meu amigo Luiz Felipe Lembrar Lembrar pro Luiz Felipe Que Na semifinal Luiz Felipe Nós tivemos um jogão Entre Supermercado e Tino Que Armazém Rio O jogo foi excelente O que estragou Foi a confusão Mas dizem que o futebol Se não tiver confusão Não tem graça Então Vamos lá Zaniboni bateu Opa Passou perto agora Vai Vamos lá Bola com o Mateus Murilo Padeiro Padeiro no alto Domina Guilherme Tenta passar Padeiro bateu Belíssima defesa Eu não sei Eu não sei se a arbitragem estragou ou não Se a gente parar pra analisar A arbitragem pode ter estragado Pro supermercado de Tino Com o Armazém não É sempre assim O árbitro erra pra lá Erra pra cá Agrada um Desagrada o outro É o futebol Você imagina que com o VAR Nego tá fazendo merda Imagina que sem VAR É o futebol Vamos lá gente Zero a zero no placar Faltam 12 minutos e 46 segundos pra finalizar esse primeiro tempo Jogo final Do Campeonato de Futsal da Indústria e Comércio Edição 2021 Lucas Pintas Buam Bateu Sobre o gol Bola com o Matheus Marçom Deixa com o Morelo Morelo toca no Fernandinho Fernandinho samba pra lá Samba pra cá Corre Deixa com o Morelo Toca na frente Gui mata no peito Depois girou Jogo bem disputado Lucas Bate lateral Deixa com o Caio Caio toca no outro Caio Dois caio em quadro agora Vamos lá Vamos lá Lateral Zanibone Lateral Zanibone Enquadra Matheus Marçom Enquadra Matheus Sambalos Vamos lá Matheus Cabral Matheus Cabral enquadra em lugar de Não, não é em lugar de Fernandinho Em lugar de Gui Matheus Cabral entra no lugar de Gui Caio Renan Renan toca pro Caio Opa Renan domina Enquanto o Caio Opa Arbitragem Arbitragem contra a falta em Renan E se não é de roubar Deve ficar na cara do gol, né moço 0x0 no placar Faltando 10 minutos e 26 segundos para terminar Galera que vai chegando aí Paciência, viu Paciência Eu não falo pra cá toda hora não Chegou Aguarda eu falar Faltando 10 minutos e 26 segundos para finalizar Batida na barreira Faltando 10 minutos e 28 segundos para terminar Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Ficou Pra você que tá chegando agora E não tá entendendo nada Rapaziada vai discutindo O árbitro chegou Chamou Roda pra lá, roda pra cá 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 Roda pra cá Roda pra cá Olá minha gente, depois de um longo e tenebroso inverno voltou a bola a rolar aqui no ginásio Antônio Figueiredo. Muita conversa aiada, muita resenha, muito nervosismo e pouco futebol até agora. Professor cabeça, professor cabeça, pusa a cabeça e pede tempo. Vamos lá, professor cabeça pede tempo ali, conversa com a galera aqui, conversa com a galera lá, chama o time, organiza. A moçada bebe água, ginásio Antônio Figueiredo lotado, rapaziada do Armazém Rio que vai também conversando. Ali o Luciano vai trocando ideia com o Renan. Bom minha gente, no frigir dos ovos vale lembrar aqui o que aconteceu. Vinásio Antônio Figueiredo lotado, bela torcida aqui acompanhando a final. O jogador Juan, um dos grandes atletas, um dos bons jogadores de futsal do Armazém Rio, foi expulso pelo árbitro, né? Pelo segundo cartão amarelo. Ele havia tomado o cartão amarelo do lance bobo, numa troca de cotovelada ali com o Fernandinho. E agora, na falta que aconteceu aqui, tomou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso também. Calma, calma bebê. Rolou a bola, vamos lá, padeiro. Dorelo, padeiro. Aplausos 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 Beleza minha gente, pra você que está chegando Boa noite aos amigos, pedido de tempo Aqui na galera do Armazém Rio Ginásio Antônio Figueiredo lotado Orientações Professor Cabeça vai orientando ali a rapaziada Também no placar Faltam 4 minutos e 47 segundos Pra finalizar esse primeiro tempo 0x0 no placar Professor Cabeça vai ali orientando Lembrando pra você que está chegando agora 0x0, esse é o jogo final O atleta Juan Da equipe do Armazém Rio Foi expulso Vale lembrar aqui, foi expulso pelo segundo cartão amarelo Mas no futsal Eu, gente boa, que falou aqui de 3 jogadores No Armazém Não tem expulsão, o cara não fica Sem o jogador O jogador é substituído e não volta mais pra partida Então o Juan foi expulso Mas o Armazém não está jogando com 3 Está jogando com um quarteto normalmente Apenas nessa partida não vai mais contar Com o Juan Diga-se de passagem, o desfalque é importante Pra equipe do Armazém Rio Que é um dos atletas Da espinha dorsal Desse time, né É isso Vamos lá, 0x0 no placar Jogo no primeiro tempo Galera de branco vai discutindo Vai orientando Vai trocando ideia Vai falando pra cá Falando pra cá A cabeça também fala do lado de lá Vamos aí para mais 4 minutos e 47 segundos E uma partida até agora com pouco futebol Muito truncada, muito laicada E uma partida até agora com pouco futebol 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 Obrigado. 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 Galera vai descendo para o vestiário, 0x0 no placar, você que está aí nos prestigiando, nos acompanhando, um grande abraço para você, final do campeonato de futsal da indústria e comércio, 0x0 no placar, jogo truncado, jogo pegado, jogo de final, discussão no meio do caminho, faz parte, vamos lá. Para você que está chegando agora, vale ainda destacar que na final do feminino, no jogo mais cedo, jogo que antecedeu a final masculina, o Cerâmica Marajó venceu por 1x0 a equipe do Complexo Poloesportivo Bonitão, e foi campeã da modalidade feminina do indústria e comércio de futsal, edição 2021. Aqui vão jogando Armazém Rio e Space Digital Zaniboni, placar, 0x0 e já já voltamos aí com mais 20 minutos de um jogo pegado, certamente vai ser definido assim como aconteceu na partida feminina, num detalhe, vale lembrar que o jogo caminhava para o 0x0, estava no seu minuto final, na final do feminino, quando um chute da atleta Marcela acabou conseguindo fazer o gol numa falha da goleira Andressa, o goleiro Andressa que pegou o pênalti, fez um partidão e faltando um minutinho para finalizar, infelizmente, teve essa... É o futebol, né minha gente? Futebol tem essa... Futebol tem essa... Tem dessas coisas, né? A melhor atleta, eu lembrei até do caso do Flamengo com o Palmeiras, que o melhor jogador do Flamengo, o Andressa Pereira, acabou falhando e saiu nisso o segundo gol do Palmeiras, feito pelo Davidson, foi mais ou menos o que vimos aqui no jogo feminino de hoje, mas está valendo, foi um bom jogo, meio sem inspiração, mas ficou esse lance aí, interessante, que vale a pena uma... Vale a pena uma ponderação. GINÁSIO ANTONIO FIGUEIREDO LOTADO Jogo no intervalo, 0x0 no placar TORCIDA BEM DIVIDIDA GINÁSIO Tribuna de honra lotada, lá em cima, lá naquele assalpão azul, que você está vendo E a galera vai aqui acompanhando, acompanhando os jogos, o jogo decisivo, na final masculina, entre Armazém Rio e Space Digital Zaniboni Passa por aqui minha amiga Mirinha Zaniboni Minha amiga e minha prima Mirinha Zaniboni, né? Grande abraço pra ela Dizendo que está torcendo para o Zaniboni, logicamente Mirinha é mãe do Guilherme, que é o camisa 10 da equipe do Zaniboni Eu acharia muito estranho que você estivesse torcendo para o outro time, Mirinha Um beijo grande pra você, obrigado aí pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho É isso minha gente, vale também destacar pra você que está nos acompanhando Que não tivemos a disputa do terceiro lugar, nem no masculino, nem no feminino No feminino a equipe do Silvio Jardim não compareceu A equipe do Regis Pinto veio ao estádio pra disputar Mas acabou então o Silvio Jardim não comparecendo O terceiro lugar ficando com a rapaziada do Fênix, Regis Pinto E o terceiro lugar do jogo da modalidade masculina Não foi disputado ainda por conta daquela confusão da sexta-feira retrasada Quando na partida Armazém Rio e Supermercado Tinoco Nós tivemos uma confusão generalizada por duas vezes o jogo interrompido Inclusive o atleta Ari Quintanilha, envolvido na confusão, expulso naquele jogo Não está em quadra hoje, assentado lá no meio da torcida, torcendo para seu time Vale lembrar ainda pra você que nesse primeiro tempo o Juan, jogador dos Armazém Rio Foi expulso por conta do segundo cartão amarelo Logo no início do jogo, numa troca de cotovelos ali com o Fernandinho Os dois tomaram o cartão amarelo E um pouco mais à frente, o Juan, em uma nova jogada, num contra-ataque do Space Digital Zaniboni Fez a falta, acabou tomando o cartão amarelo o segundo e foi expulso da partida Segundo o regulamento, o Juan não joga mais esse jogo de hoje E ele é substituído por um atleta, é o que acontece O Armazém Rio não joga com três atletas O atleta que é expulso, ele é substituído, ele não joga mais esse jogo de hoje É isso, ginásio Antônio Figueiredo, meu bonito Atlético Clube Agradecer a você que está nos acompanhando Estamos aqui no intervalo do jogo entre Armazém Rio, zero Space Digital Zaniboni, também zero Final do Campeonato de Futsal da Indústria e Comércio Voltando ao Zaniboni Rapaziada vai retornando para a quadra Pega uma fala aqui do professor Júlio César Cabeça, o que pediu para o time aí? Como que volta o Zaniboni para o segundo tempo? A gente tem que ficar mais ligado nessa marcação Nós estamos abrindo muito espaço no meio para eles A bola do Antônio, pode ser até uma hora que a vez é certa E quando a gente está pegando a bola, a gente está dando a bola muito rápido para eles E não está finalizando Eu pedi para ver se consegue finalizar mais para a gente vencer rápido para cá Beleza, beleza Ah, tá A Mirinha que está passando aqui é a Mirinha Zaniboni Mãe de Marquinhos Zaniboni Que é aí o manager do time, né? Obrigado Mirinha Pensei que era a outra Mirinha, né? Galera do Zaniboni já enquadra Vou pegar uma fala aqui do Matheus Matheus, você que tem torcida organizada em casa Como é que volta o time, hein, Matheus? Bom, está concentrado Deus quiser sair para a vitória e ser campeão Faltou o que para sair o gol do Zaniboni nesse primeiro tempo? Cara, são dois times que sabem jogar por salvo Então o jogo já sabia que ia ser colocado É... Faltou mais um pouquinho de calma mesmo para fazer a última finalização e concluir com gol Valeu, Matheus Valeu, graças Valeu, jogador Jogador Matheus conversando Conversando com a gente aqui Graças aí para o Matheus Rapaziada do Zaniboni já está de volta Murilo Vamos pegar uma palavrinha aqui do Murilo Murilo é um dos mais experientes do time Artilheiro do campeonato Como é que volta o time, hein, Murilo? Vai voltar que cada pessoa não vai, tem 20 minutos ainda 0x0, jogando disputado E nós vamos trabalhar a bola Acho que quem errar menos vai ser capitário Teve ali uns gritos ali com o Fernandinho Mas depois vocês se abraçaram, tudo certo É do jogo, né? É do jogo, né? É do jogo, né? Vontade de ganhar, né, Murilo? Beleza, gente Está aí o jogador Murilo Já conversando aqui com a nossa reportagem Rapaziada do Armazém Rio Já vai Vai voltando aqui Vou pegar aqui a A palavra de alguém aqui do De alguém do time Na Na ausência do Flavinho Vai falar aqui, Thiago Como é que volta a equipe Para o segundo tempo aí, Thiago? Pedimos tranquilidade para a equipe, né? Começamos o jogo bem No meio do jogo a equipe deu uma descontrolada Que é uma expulsão do Juan Que ao meu ver Não era para ele ser expulso Primeiro, a maneira que ele tomou O poder de ser divertido verbalmente E é isso aí Vamos para o jogo e vai dar tudo certo Valeu, Thiago Abraço Está aí a rapaziada aqui conversando com a gente Os times já estão em quadra Vamos lá Jogo de volta Bola no centro da quadra 0x0 no placar Matheus ali com a camisa 22 O quarteto que volta pelo Zanibone É Murilo, Padeiro, Matheus e Fernandinho Com o Matheus Marchon no gol O O Armazém Rio volta com o Caio Lucas Pintas, Renan E Gabriel Com o Matheus Guimarães No gol Arbitragem do lado de Washington Do lado de La César Bola rolando E já um tiro de canto Para a equipe do Zanibone Logo no começo desse segundo tempo E aí O que é o Mato? 2 1 2 2 2 3 Você conseguiu falar com ele? Falei. Falei. Boa noite. Boa noite. Segundo tempo da partida, 0x0 no placar. Para você que está chegando agora, boa noite, seja muito bem-vindo. Segundo tempo da partida entre Zaniboni, Space Digital Zaniboni, Amazém Rio. Murilo, Matheus, Murilo de novo, olha a cadencia, toca aqui do lado com o Padeiro. Murilo outra vez, é o grande cérebro, o grande orientador do time, vai calmando a rapaziada. Uma experiência que tem de muitos anos de futebol, de futsal. Fernandinho, opa, bola travada com o Renan. Gabriel, deixa atrás com o Caio. Caio toca com o Lucas, Lucas, Renan. Renan, Caio, bateu. Opa. Essa piato é essa, hein, cara? E aí, cara? Olha a TV! Boa! 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 A arbitragem vê falta de Renan No João Paulo Aragão Popular, Padeiro Faltando 16 minutos e 10 segundos Para finalizar esse segundo tempo 0x0, teimoso no placar Vamos lá Na cobrança, Padeiro Murilo fica ali com a mão na cintura Como quem não quer nada Fernandinho encostado na trave Namorando o goleiro Matheus Do outro lado Matheus Cabral Vamos lá, vamos ver o que vai sair aqui A jogada ensaiada quase deu certo Dois lances agudos aqui agora Como diz a linguagem dos comentaristas de futebol Novatos agora Trocação, né? Trocação era no boxe, né? Agora os caras estão falando isso no futebol também Quando está... No futebol a gente chama de um jogo lá e cá, né? Agora os caras estão falando trocação Está tudo diferente agora Depois que Tite virou técnico da seleção É um negócio de linha baixa, linha alta, né? Calma Vamos lá Vamos lá Matheus Guilherme Padeiro Gui No fundo Gui Bateu Gabriel Lucas Dominou Olhou Mais atrás Matheus Cabral Tocou Guilherme Guilherme Opa Que lance, senhoras e senhores Que lance Que lance Dois grandes lances agora que nós vimos Primeiro Uma chaleira de calcanhar ali do Morelo E o Matheus Cabral não acreditou que a bola ia chegar nele E agora o Renan também diante do goleiro Matheus Masson Uma defesa rojada do Matheus Masson Que lance Uh Que lance Enstarei Que lance Ficou Oh Que lance Boa noite. Boa noite. O Murilo saiu um pouquinho para descansar no Zaniboni. Entrou aqui o Rafael. Gabriel dominou ali. O Spacys do Zaniboni vai dominando a quadra, mas sem muita penetração. O quarteto do armazém bem plantado, bem postado. 0 a 0 no placar, faltando 12 minutos e 5 segundos para a final da partida. O Matheus Cabral pegou a bola meio que pelo rabo, demorou a lançar para Gui. E no melhor estilo Davi Luiz ontem no jogo Flamengo Esporte, Renan salva ali o que seria o gol do Zaniboni. Contra-ataque veloz do Zaniboni, hein? Vamos lá. Armazém Rio, de branco, lateral. Caio. Renan. 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 Lembrando para você que está aí nos acompanhando, que caso persista esse resultado de... A persistir esse resultado de 0x0 ou qualquer outro empate, nós teremos prorrogação, segundo aqui a mesa da arbitragem, da organização do campeonato, dois tempos de 10. Faltando 10 minutos para finalizar o segundo tempo. 0x0 no placar. Rafael, Padeiro, Rafael de novo, Rafael olhou, penteou a bola, Padeiro na frente com Ivo. Arbitragem contra a falta do Caio em Ivo, Ivo, camisa 5. Ivo vai ali, mostra o pescoço. Olha, ele me deu um chupão aqui. Está marcado aqui, vou chegar em casa marcado. O que a mulher vai dizer? Cara, deu um chupão aqui no meu pescoço, professor. Pô, sacanagem. Barreira armada. Os dois Caio, o Renan e o Lucas na barreira. O Caio sai para o outro lado. Fica lá em uma das traves, marcando o jogador Ivo, que está ali, como quer, não quer nada. Na cobrança, Padeiro para cobrança. Vamos ver o que acontece aqui. 0 a 0 no placar. O árbitro Washington vai ali agora, enquadra o Caio. Irmão, não é senão. Vamos para o jogo. Guilherme. Pegou, penteou, chutou em cima do Renan. Vamos para o jogo. Uh! Glória. Pro Unknown. Ah! vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Ao jogo. Abertura 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 Falta ali agora, providencial Amazém Rio ia sair na cara do gol Padeiro fez a falta, levou ali o cartão amarelo E volta a discussão de novo aqui por conta do número de falta 0 a 0 no placar O árbitro Washington vem aqui conversar com a mesa Conversa dali, conversa daqui E aquela velha resenha, no primeiro tempo teve resenha também E agora não é diferente Vamos lá O Washington disse que está tudo certo O César lá ao fundo vai olhando De olho na linha do fundo para não ter aquele problema Vamos lá, Lucas Pintas vai cobrar Bateu Bateu em cima do Caio E o Caio, bola veio muito forte, não conseguiu botar para dentro do gol 0 a 0 mantido no placar Fernandinho Toca embaixo no Padeiro Padeiro lá em cima com o Ivo Ivo aqui no fundo, passa direto Morelo de novo no jogo Renan Lucas Renan Caio Renan de novo Caio O time vai subindo Vai triangulando, vai tocando bola Lucas, Renan Caio Lucas Recebe aqui o Caio Olhou, girou Prestou atenção Toca lá no Caio novamente Joga em profundidade Bola para fora Bora Morilo 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 Padeiro Padeiro, Morilo Morilo, Fernandinho Fernandinho toca Opa Rapaziada pede falta ali no Ivo Que é um jogador habilidoso O Lucas é um jogador voluntarioso também Canto bola Badeiro Bateu Opa Minha Nossa Senhora Como diria Silvio Luiz Pelo amor dos meus filhinhos Passou perto Morilo Uma sapatada do alto do coreto Mateus Bola Vamos lá Deixa com o Renan Vai sair no Totózinho Procura o Caio aqui na frente Zaniboni já recupera a bola Badeiro Fernandinho Fernandinho Morilo Morilo Penteou Bateu Bela defesa do Matheus Renan Caio Na frente Lucas Olhou Cantou tabela Caio dominou Capitão Corrado Rangos Cass Sonja Cisce Procriba Papa Milo Feliz Sant Corrado Cent Penteou Non O que é isso? O que é isso? O Murilo olhou, penteou, virou de frente, tentou levar Vamos lá, Gabriel Gabriel olhou, vai tocar do lado aqui no Caio Caio mais atrás com o Lucas Lucas limpa, acalma Deixa com o Caio, Caio no outro Caio Os 6 e 8 são Caio Lucas bateu Na rede Na rede de fora Fernandinho Murilo Spaces, Saniboni Digital e Armazém Rio 0x0 no placar Murilo Fernandinho Fernandinho Bola na trave Uma jogada fortuita, o mole aqui do Fernandinho E o Armazém Rio bota a bola na trave aqui do Luiz Saniboni Dominou Ivo Tocou Padeiro Galícia do lance Murilo De novo Faltando 4 minutos aqui Faltando 4 minutinhos Dois lances agudos aqui Um pra cada lado O Armazém Rio bota uma bola na trave do Space Digital Saniboni E Um lance ali também na cara do Matheus Guimarães Murilo Fernandinho A galera chega ali Ronda a área E levanta o torcedor aqui no ginásio Antônio Figueiredo No Rio Bonito Atlético Clube Torcida lutando as dependências do ginásio Antônio Figueiredo Professor Cabeça vai orientando o time ali Fala daqui, fala dali Galera bebe água Moçada na expectativa Lembrando pra você Que a persistir Se é resultado de 0x0 Nós teremos prorrogação Em dois tempos de 10 Rapaziada do Armazém Rio Vai ali conversando Vai trocando uma ideia E vamos lá Vamos pro jogo Moçada aqui no bastidor Arbitragem Galera do Esporte Lazer Vice-prefeito Zé Américo aqui Ostentando sua vistosa camisa do Flamengo Mesmo depois do Davidson Ele vem pra cá com a camisa do Flamengo Murilo Bateu lateral Bola rolando Faltam 4 minutos e 40 segundos Para a final do jogo Mas no futsal, minha gente É tempo pra Dedéu Muita coisa pode acontecer Padeiro Lateral ali Murilo Fernandinho Canto bola Fernandinho Tentou fazer ali uma pirueta Uma lambreta Alguma coisa nessa natureza Vamos lá Mais uma defesaça do Matheus Guimarães Tentou fazer ali uma pirueta O Caio Caio camisa 6 Perde outro lance ali na cara Ali pro armazém Madeiro Fernandinho Murilo Murilo Dominou Quintiou Confusão Jogador pro alto Arbitragem contra a falta Vamos lá Três minutos e doze pra acabar Matheus Guimarães Grande goleiro Encontra o Gabriel Encontra o Gabriel Girou Padeiro Fernandinho Murilo Ivo Ivo Matou no peito Padeiro Domina no peito Na caixa Bota a missão Fernandinho Tabela Tabela bonito Gabriel Já na marcação Já na marcação Grande goleiro Grande o Viratã Pedido de tempo aqui agora da rapaziada do armazém Tiago Moraes passa a mão na cabeça Não sabe como é que aquela bola da agora não entrou lá Não entrou aqui E cabeça vai aqui orientando a rapaziada também Torcedor do Zanibano vai crescendo Faz festa, pressiona, empurra o seu time, torcedor do Zanibano Galera do armazém vai discutindo, vai conversando Vamos lá Faltando 2 minutos e 36 segundos Lucas Pintas com a bola Toca mais atrás com o Caio, procura o outro Caio, toca na frente Reclamação daqui, reclamação dali Foi falta, não foi? E o árbitro Vamos ao jogo Vamos ao jogo Vamos ao jogo Fica ali o Ivo Ivo sentado ali no chão Passa a mão na nuca Parece ter batido pra cabeça O Caio número 6 fica ali também literalmente caído Do lado de lá o outro Caio também caído Os Caios do armazém Rio estão caindo Os dois Nosso amigo Guilherme Play vai ali com aquele pano Enxuga ali a quadra A rapaziada passou ali suada, caiu Passa o pane Renan pro jogo Lucas Pintas Caio Caio domina, deixa com o Renan Faltando 2 minutos pra finalizar Lucas Pintas, Renan De novo pro Caio Caio parou Lucas Renan Armazém vai tocando a bola Trabalhando a bola Lucas pro Caio Caio domina Pro Lucas de novo Vai sentar Bloqueado Renan Mais Caio Caio Au Caio Caio Padeiro, Guilherme. Guilherme embaixo para o Matheus Cabral, dominou, chutou Matheus, bola. Tem muito Matheus nesse jogo. Faltando 56 segundos para finalizar o jogo, 0 a 0 no placar. Se for para a prorrogação, segundo aqui a mesa de arbitragem, dois tempos de 10. Vamos lá. Fernandinho, domina. Canta o bola para o Zaniboni. Fernandinho, Guilherme, domina. Opa. Canto, bola. Fernandinho sempre o homem da bola de canto. 47 segundos para acabar. Dominou Guilherme. Mais atrás com o Padeiro. Padeiro com o Guilherme. Guilherme penteou, olhou, levantou. Fernandinho domina. Padeiro. Muita gente na frente, não sei o que está acontecendo ali. Arbitragem da bola para o Armazém Rio. 33 segundos para acabar o jogo. 0 a 0 no placar. Matheus Guimarães, goleirão. Chutou, bateu. Bola na mão do outro Matheus, o Marchon. Ambos os goleiros são Matheus. Guilherme. Fernandinho domina. Padeiro. De novo no Fernandinho. Fernandinho toca no Guilherme. Guilherme e Fernandinho. O tempo vai passando. Matheus Cabral. Faltam 9 segundos para finalizar 0 a 0 no placar. Canto, bola. Bateu os Guimarães. Bateu os Guimarães. 5. 4. Bateu, Matheus. 3 segundos para finalizar. 0 a 0. Guilherme, bateu. Final de jogo. 0 a 0 no placar. Vamos à prorrogação. Jogadores demonstrando algum cansaço. O Thiago busca a rapaziada. Vai conversando. A moçada senta ali. Faz ali um alongamento. A galera do Zanibone vai buscando o vestiário para conversar, trocar uma ideia, ver o que que pode acontecer. 0 a 0 no placar. Vamos lá. O placar já está zerado. Torcedor numa reda-pé aqui do estádio do ginásio Antônio Figueiredo. A rapaziada vai aqui conversando. A arbitragem vai aqui dialogando. Vamos à prorrogação aqui no ginásio Antônio Figueiredo. Armazém Rio e Space Digital Zanibone. 0 a 0 no placar. Final do campeonato de futsal da indústria e comércio. Vamos ficar na torcida aqui para a bateria do meu telefone aguentar firme até o final da prorrogação. Vamos lá. Lucas Pintas sempre concentrado. Vem ali. Olha para o chão. Olha para a quadra. Respira. Puxa o ar. Concentra de novo. Rapaziada lá no vestiário do Space Digital Zanibone vai conversando aqui também. Lembrando para você que mais cedo Cerâmica Marajó. Cerâmica Marajó foi campeã na modalidade feminina do campeonato de descomércio de futsal. Vencendo por 1 a 0 a equipe do Complexo Folio Esportivo Bonitão. Galera no arreda a pé do estádio aqui do ginásio. Aguardando a volta dos atletas. Ali o Caio. Caio número 8. Caio Martinez vai recebendo ali aplicação de gelo na coxa. Lembrando para você que ainda no primeiro tempo o Juan do Armazém Rio foi expulso por conta do segundo cartão amarelo. Rapaziada conversando para não perder a concentração. A equipe do Zanibone toda no vestiário. Rapaziada do Armazém Rio preferiu ficar na quadra. Ali o Caio Martinez vai recebendo gelo ali. Certamente alguma pancada que tomou. Vai conversando ali com a rapaziada. Vai discutindo o jogo. Vendo as estratégias que podem ser adotadas para esse segundo tempo. Aliás esse segundo tempo não. Essa segunda etapa. Essa segunda parte. Rapaziada do Zanibone já vai voltando. Guilherme. Vou falar com o Guilherme aqui. E aí? Qual a conversa ali agora? Dizem os especialistas em futebol e futsal que prorrogação é outro jogo que começa, né? É verdade. A gente está vendo que está um jogo muito difícil. O jogo está lá e cá. Os dois times jogam futsal, sabem jogar. Os dois times qualificados. É só a gente conversar ali. Ter atenção e matar o jogo agora. Se Deus quiser, você vai receber essa vitória. Beleza, Guilherme. Parabéns aí. Certo. Moleirão Mateus está aqui. Professor Cabeça está ali também. Rapaziada já aqui na expectativa. Professor, é dois tempos de dez? Dois de cinco. Tá. Então vamos aqui refazer a informação aqui que havíamos dado pra você. A mesa havia falado aqui que eram dois tempos de dez na prorrogação. O César nos orienta aqui dizendo que são dois tempos de cinco. Então não são dois tempos de dez na prorrogação. São dois tempos de cinco. Vamos lá. Bola vai rolar. Moçada aqui na concentração. O quarteto que volta é o principal dos Anibones. Matheus, Marçom no gol. Gui, Padeiro, Fernandinho e Morelo. Do lado de lá. Renan, Gabriel, Lucas Pintas, Matheus Guimarães no gol. E Caio. O Caio dezesseis. O Caio seis, né? O Caio Severo. O Caio Martinez não voltou. Voltou. Gabriel, Caio Severo, Renan, Lucas Pintas e Matheus Guimarães que fazem um partidaço nessa noite. Vamos lá. Cinco minutos e depois mais cinco. Zero a zero no placar. O Gabriel, camisa 15 ali do Armazém Rio, vai namorando a bola, vai conversando com ela. Vai convidando a bola para comer uma pizza hoje à noite, se ela por acaso entrar no gol do adversário. É isso, gente. Jogo final. Campeonato de futsal, indústria e comércio. A arbitragem vai aqui conversando. Os últimos detalhes. O Washington vai aqui tirando suas últimas dúvidas. naquele assalpão azul lá em cima, é a tribuna de honra. É, tá lotado aquilo lá hoje, hein? Rapaz! Tá animado lá em cima o negócio. Tem que ficar lá não, Beto? Não, não. A tribuna não? Aqui é melhor? Bola rolando, minha gente. Lucas Pintas. Renan, é, eu acho que esse negócio é de tribuna de honra. Tribuna de honra é para Nutella, eu concordo também. Vamos lá, Gabriel. Virou, sapateou, tocou atrás com o Lucas Pintas. Lucas Pintas penteia, passa por Renan. Renan volta atrás. Caiu, matou no peito. Fernandinho domina, olha para trás. Bom, vamos lá. A bola procura aqui Fabrício, nosso curioso guarda municipal que tá aqui na segurança do evento. Bola rolando. Murilo, domina. Limpou. Padeiro. No meio, Murilo. Dominou, Padeiro. Opa! Belo chute do Renan. Bola passa perto. Matheus Marchand fez o golpe de vista e tirou na piscada. Guilherme. Fernandinho. Padeiro. De novo no Fernandinho. Padeiro. Volta atrás do Guilherme. Vai girando o Zaniboni. Padeiro em profundidade. Murilo dominou. Padeiro vai bater. Opa! Lateral em cima do Lucas. Faltando 3,30. De novo na piscada. Brenda no Concursista. Opa! Do beijo! Do beijo! Minha amiga Cida Chagas disse que esperava mais futebol nesse jogo. Eu também, Cida. Vamos lá. Padeiro. Sapatado, hein, Padeiro? Faltando 2,55, jogo na prorrogação, primeiro tempo da prorrogação, 0x0 no placar. Renan, Caio, Lucas. Renan, Caio. Caio sapateia, volta atrás com o Lucas. Enquanto isso o cronômetro está girando. Renan. Dominou. Focou. Murilo, bateu. Mais uma fuga do Murilo aqui pelo lado direito. E mais uma boa defesa arrojada ali do Matheus Guimarães. Fernandinho. Fadeiro. Fernandinho de novo. Space Zaniboni vai trocando. Opa. Space Zaniboni vai trocando, vai trocando, vai trocando, vai trocando. Vai tentando cansar o armazém. O armazém que no fundo, no fundo, são meninos salonistas, mas que tem aquele jogo chato. Parece a... Parece a Imperatriz, né? Que tem aquele carnaval muito técnico, sem graça, mas que acaba ganhando o carnaval, né? Mais ou menos como joga o armazém. Bola molhada. Bola molhada. Chuga a bola aí. Vamos lá. Passa um pano na bola. Gabriel. Fez o pivô, tocou atrás com o Lucas. Lucas encontra Renan. Renan em profundidade. Bola para a lateral. Space Zaniboni. Bola. Fernandinho. Guilherme. Guilherme tocou no Padeiro. Padeiro, certamente, vai voltar no Guilherme. Fernandinho, em profundidade. Balançou Fernandinho. Guilherme. Fernandinho. Penteou. Murilo. Bateu. Minha Nossa Senhora. Pelas barbas do Profeta. Canto bola. É isso? O Washington. O árbitro veio ali. Escanteio, né? Tiro de canto ali para o Zaniboni. Fernandinho na cobrança. Bola atrás com o Guilherme. Guilherme bateu. Faltando um minuto e trinta para acabar esse primeiro tempo. Renan com a bola. Gabriel. Gabriel girou, jingou em cima do Guilherme. Bora para o lateral. Bola atrás com o Lucas Pintas. Começa a construir a jogada de novo. Bola no Renan. Renan de novo no Lucas. Bola no Fernandinho. Bola no Fernandinho. Armazém Rio e Space Digital Zaniboni disputam a final do campeonato da indústria e comércio de futsal. Vamos lá. Guimarães dominou. Correu. Bateu. Na trave. Fernandinho. Pintou a bola. Sobrou. Guilherme. Padeiro. Guilherme. Opa. 25 segundos para finalizar. Vamos lá. Cabeça deu um grito aqui agora com a rapaziada do Space Digital Zaniboni. Renan na bola. Bateu. Bateu. Segura. Toca no Guimarães. Vai lá. Gui. Bola sem direção. 13 segundos para acabar. Esse primeiro tempo o placar insiste em 0 a 0. Renan. Lucas Pintas. Para o Caio. Domina a pentia. Bora. Matheus Marçom. Cande ali. Tranquilidade. Guilherme. Faltam dois segundos para finalizar. Matheus vai tentar ganhar. Bola para fora. Termina o primeiro tempo. 0 a 0 no placar. Atletas conversam aqui. Conversam ali. Como é que é? Como é que não é? Vamos lá. A arbitragem diz ali que é só trocar. Vira branco para lá. Vira roxo para cá. 0 a 0 no placar. A arbitragem vai chamando. Rapaziada vai girando para lá. Vai girando para cá. Vamos lá. Mais cinco minutos. de um 0 a 0 teimoso, hein? O jogo feminino também ia com 0 a 0 teimoso, se não fosse aquele lance fortuito, né? da falha da nossa goleirona, que fazia um belíssimo jogo, a goleira do Complexo Polo Esportivo Bonitão. Para você que chegou agora, enquadra a armazém Rio e Space Digital Zaniboni. Bola rolando. Segundo tempo da prorrogação. Vamos lá. Murilo bola lá no canto. Matheus Cabral bateu para fora. Vamos acompanhar. Meu amigo Patrick Araújo pergunta aqui para mim qual o melhor jogador em quadra, na minha opinião. Eu escolheria até agora os dois goleiros, viu? Não sei qual dos dois. Os dois goleiros, principalmente o Matheus, do Armazém Rio, fazendo uma excelente partida nessa noite. O meu julgamento, viu, Patrick? É meio suspeito, porque eu, quando jogo futebol, sou um jogador de defesa. Então eu sempre gosto dos jogadores que marcam. Olha aí, ó. Mais uma grande defesa do Matheus, gente, falando dele, ó. Olha aí. Vamos lá! Vamos lá! Arbitragem encontra falta em Caio, Caio Severo, foi falta? Não, o professor falou ali o seguinte, vamos pro jogo, vamos pro jogo, levanta garoto, vamos jogar, Murilo, Matheus, caído lá no cantinho, Murilo, Murilo caído ali no cantinho, sendo atendido lá pela comissão técnica, pra você que chegou agora 0x0 no placar, jogo no segundo tempo da prorrogação, faltam 3 minutos e 37 segundos pra finalizar, galera animada, vai gritando, vai fazendo barulho, rapaziada dá uma assistência lá ao Murilo, 0x0 no placar, vamos lá, parece que o Murilo não vai conseguir voltar mais não, hein? Murilo com cãibra, Murilo com cãibra, vai recebendo ali atendimento, jogo parado, faltando 33 minutinhos e 37 segundos dessa prorrogação, Murilo com cãibra, Murilo com cãibra, vai sendo ali apoiado e agora bem carregado pela galera do armazém, Thiago, Caio, vão trazendo aqui o Murilo, um desfalque importante pra essa etapa final aí da prorrogação, Murilo que é o líder desse time do Space Digital Zaniboni, vamos lá, substituído pelo Matheus Cabral, Murilão, Fernandinho, cronômetro correndo, falta 3 minutinhos pra finalizar o segundo tempo da prorrogação, Renan, o que que aconteceu ali? depois de um mês de competição a rapaziada ainda não aprendeu a bater o lateral, bateu pra bola rolando, vai lá Gui, Fernandinho, Fernandinho de novo no Gui, vai tocar no Padeiro, Padeiro procura o Matheus Cabral na frente, faz o que vai, os jogadores vão apresentando sinal de cansaço, né, nesse vai e vem, Matheus Masson toca aqui no Fernando, Fernandinho, que encheu a bola, foi passando, Matheus Cabral, Padeiro, Procura no fundo aqui com o Guilherme, Guilherme Padeiro, de novo o Fernandinho, bola com o goleiro Matheus Marção, Gui, toca no fundo, bola no alto, opa! Mão espalmada pro alto ali do goleiro, do árbitro César, jogadores literalmente também muito cansados, né? Faltam dois minutos, vamos lá! Lucas, Renan, Renan no Lucas, pentia, toca no Caio. Boa noite pra você que tá chegando agora na nossa transmissão, 0x0 no placar, Armazém Rio jogando de branco, Space Digital Zaniboni jogando de lilás, roxo, sei lá que cor é essa, eu sou homem, não entendo de cor. Vamos lá! Guimarães, Guimarães procura Matheus Cabral aqui, bola no Matheus goleiro. Renan, dominou. Vamos lá! Matheus goleiro, Marçom. Navarro, Palmeiro dominou, bateu! Defesaça, Caio. Opa! Faltando um minuto e quarenta e três segundos para finalizar. Lateral batido pelo Caio. Renan, no Caio. Vamos lá! Faltando um minuto e quarenta e três segundos para finalizar. Vamos lá! 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 Enquadra o jogador Ivo Substituindo o Matheus Cabral Lateral para o Armazém Rio Falta 1 minuto e 12 Segundo tempo da prorrogação 0 a 0 no placar Renan, Caio Caio foi ele fora, tomou um gelo Tomou um gelo na coxa Está de volta Fernandinho, Padeiro Gui Procura Ivo, domina 54 segundos para finalizar o jogo Gui, Ivo, gira Canta o bola Space Digital Zaniboni Ivo na cobrança Guilherme Opa Batida forte do Padeiro por cima do gol Goleiro Matheus com a bola Bota para rolar Armazém Rio, bola 42 para acabar 42 segundos Goleiro Matheus Marçom Agora faz uma belíssima, duas belíssimas defesas Padeiro domina No alto Ivo domina Mata no peito Vamos lá Mata no peito Cai Cai de penalidade Aí começa de novo aquela conversa É a quinta, é a quinta Cinco faltas Vamos lá Falta a partir de agora vai ser batida em tiros livres Fernandinho Fernandinho 21 segundos para acabar 0x0 no placar César pede espaço ali do Caio Fernando vai bater o lateral Minha gente, 10 horas 22 horas, hein pessoal E 17 minutos aqui no ginásio Antônio Figueiredo Mais um atleta que cai ali por conta de câimbra O guerreiro Lucas Pintas Faltam 17 segundos para finalizar 0x0 no placar 0x0 teimoso E a torcida no arreda-pé do ginásio Antônio Figueiredo Ninguém já parou, mas o jogador Ivo está sozinho ali Ninguém observou O padeiro matou no peito, bateu Lateral 14 segundos Lateral de novo Parece que agora é que o negócio fura a bola Porque Agora os dois times estão naquela base do fura a bola Porque acabou o jogo Falta 13 segundos Vamos lá Matheus vai jogar lá na frente Jogou O árbitro Washington já havia pitado falta ali no Matheus Marchon Faltando sete segundos O Washington chega ali, conversa com o Guilherme, conversa com o Caio Olha, acabou, hein Mota o final dessa conversa aqui Vamos lá Fernandinho Jocou Dominou Ivo Espadeiro Deixa atrás Opa Fim de jogo 0x0 no placar O jogador Caio se joga ali Jogadores nitidamente cansados, estenuados Agora vamos às cobranças Murilo vai ali mancando E agora nós vamos às cobranças dos tiros livres Da marca Do pênalti Rapaziada bebe uma água Os capitães ali vão Vão conversando Rapaziada aqui na Na concentração Goleiro Matheus Marchon Goleiro do Space Digital Zaniboni Está ali deitado na sua concentração Lucas e Murilo vão aqui conversando Se abraçam Cobrança de pênalti Aqui o nosso amigo Toninho Que esses dias disseram que Toninho não aparece na nossa transmissão Olha Toninho aí Né Toninho Eu só queria responder com você Que você pula com o mundo Falando com o mundo E eu sempre pula colhando Toninho, você que mexe com esporte Com futebol há muitos anos Sua nota aí pra essa final Pra esse jogo Apesar do 0x0 Um 0x0 Com 5x5 Muito bom Muito implementado Grande ativação Pra mim Que tivesse que estar com o goleiro Foi o muito Foi o muito Eu também escolhi aqui como craque do jogo Os dois goleiros Os dois goleiros Todos os dois Não tem quem é ganhado Agora não Tem que ganhar agora Agora é loteria ou competência Toninho O que você acha? Olha eu acho mais competência Competência? Os caras batem mal não tem jeito Valeu Toninho Pra nós que é uma beleza É verdade É verdade Tá aí o grande Toninho Toninho que pra quem não conhece É pai do zagueiro Wellington Que jogou no Flamengo É aqui de Rio Bonito Meu vizinho de Serra do Sambê Rapaziada aqui na concentração Galera ali na Galera vai fazendo um barulho ali Que eu não sei o que estão querendo dizer ali O time Vai aqui conversando Os goleiros ali do Armazém Rio se abraçam Vamos então acompanhar aqui O goleiro Matheus Camisa 12 Vai ali concentrado A arbitragem dá um tempo pra galera beber uma água Meu zimar Meu zimar vai passando ali Ali o atleta cai com câimbras Rapaziada vai aqui conversando Matheus aqui concentrado Zero a zero no platão César César Cinco cobranças Vai em cinco ao gol Tá nesse deus? Tá lá Ele se escondeu Beleza 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 Estamos conversando aqui com o árbitro César Os tiros de As cobranças de pênaltis serão nesse gol aqui De frente para a tribuna de honra Escolha dos Dos jogadores Diz aqui o César Minha gente Eu não sei quanto de bateria Que ainda tem no meu telefone Tomara que aguente aí a disputa de pênaltis Vamos lá Moçada aqui concentrada É o Caio Martinez Que está aqui recebendo Um atendimento aqui da Neuzimar Que é da enfermagem Aqui da ambulância Rapaziada aqui Preocupada com o Caio A galera vai ali se concentrando Para fazer o momento de oração Galera aqui no momento de oração também E nós vamos aqui acompanhando Essa grande final Entre Armazém Rio E Space Digital Zanibone Galera de verde ali Aquele verde pereré Que é a rapaziada da segurança Moçada aqui concentrada Zero a zero no placar Quarenta minutos de bola rolando No jogo normal Mais Dez minutos de bola rolando Na prorrogação E o zero a zero Persistiu Galera vai se organizar aqui na linha Galera vai se organizar aqui na linha Na começar das cobranças de pênalti Aqui no ginásio Antônio Figueiredo Goleiros Matheus Marchon Vai se organizando Vai falando aqui Conversa com a arbitragem De branco armazém Rio De branco armazém Rio E aí Totó Beleza? Rapaziada aqui na organização Olha só Aqui tem Família aqui de Fernandinho Paquinha Paquinha é um dos maiores jogadores Da história do futebol de Rio Bonito De camisa vermelha É o pai do Fernandinho Tá ali Totó Que é tio do Fernandinho Rapaziada Aqui na torcida Moçada concentrada aqui E aqui no meu telefone Ele me avisa que eu só tenho Cinco minutos de bateria Vamos lá Primeira cobrança Space Digital Zaniboni Para a cobrança Padeiro Tomara que o meu telefone aguente Minha gente Para a gente ver Essa cobrança Esperando a arbitragem autorizar Goleiro Matheus Guimarães No gol Galera é o seguinte Se por acaso eu desaparecer Porque acabou a bateria Vamos lá Matheus Guimarães no gol Primeira cobrança Primeira cobrança de padeiro Muita demora né pessoal E aí a bateria vai terminando Muita conversa Muita resenha Muita conversa Conversa dali, conversa daqui. Será que agora vai? Vamos lá. Padeiro para cobrança. Padeiro bateu? Padeiro bateu.